Este capítulo trata de um juízo severo contra Jerusalém. Deus diz que trará inimigos para sitiar Jerusalém e humilhar a cidade. Então, instantaneamente, Deus destruirá os inimigos de Jerusalém com terremotos, tempestades e fogo. O juízo ocorre porque os israelitas dizem que honram a Deus, mas não fazem isso em seu coração. Não, de modo sincero. Vale a pena refletir sobre este ponto levantado no verso 13. Uma adoração apenas formal, da boca para fora, não é aceita por Deus. Querer agradar a Deus meramente cumprindo mandamentos humanos não o agrada. O que fazer então? Adorá-lo de modo sincero e fundamentado em suas orientações contidas na Escritura. Adorar a Deus é mais do que dizer amém, aleluia. Adorar a Deus é viver uma vida íntegra e de obediência. Neste dia, receba as bênçãos que Deus quer para você. A incisória Agosto 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 Obrigado.